Olá pessoal, futuros mestres pokémons, treinadores, iniciantes, hoje é dia 30 de abril de 2016, são 23 horas e 58 minutos, horário de Brasília e de Curitiba Galera, saiu um gameplay aqui de 9 minutos, o qual eu não gostei muito, eu vou deixar aqui rolando no vídeo, tá, diretamente do canal é o primeiro gameplay em HD, o rapaz aqui como vocês sabem ele faz o seu personagem, mas monta aí a mochilinha, calção, etc e eu gostaria de informar vocês, cara, eu tô bem, não sei se é por questão de ver como que o jogo ficou, se a gente tinha uma outra esperança de como o jogo ia ficar eu não sei como que eu posso estar expressando isso pra vocês, na verdade, porque, cara, eu vou deixar rolando aí, o vídeo, tá pego do canal ali, Pokémon Go Beta, Ausos, alguma coisa assim, o cara vazou, provavelmente vai tomar ban as telas, a questão de início aí, começa com 20 pokebolas e tudo mais algumas notícias diferentes, seria com relação aos ginásios, né, ele acabou encontrando um lugar que ele poderia criar um ginásio não é necessariamente você fazer, e ele pode escolher qual time ele gostaria de participar dentro desse ginásio só que os ginásios, você vai ver que ele vai colocar um Geodude ali, e ele vai atacar o próprio ginásio que é dele então, isso não se sabe se é um bug ainda, alguma coisa assim o que é estranho é que ele não capturou nenhum Pokémon, e já tem aí um Geodude, sabe lá Deus da onde, né mas, ele simplesmente instala ali, não parece azul, parece mais roxo, né, essa questão e, dá pra você escolher 3 times, porém, eu fico pensando o seguinte e se você for atacar, aí depois ele vai no ponto ali, e ele acaba encontrando mais 3 pokebolas e 1 ovo que seria pontos encontrados, né, em diversas ocasiões, como estruturas, estátuas vai ter muito disso pra encontrar dentro do jogo, você vai estar andando e vai simplesmente esbarrar com as pokebolas ou com os pokémons nessa parte ele começa a usar a câmera, tá, e vê um Porygon aqui eu gostaria de pausar o vídeo, vocês viram que ficou um círculo no momento que ele captura, então ele realmente vai acabar usando a câmera e vai mostrar, eu estava muito desconfiado de que isso não iria funcionar e vocês estão vendo aqui que tem um círculo pra ele acertar dentro do círculo, eu não sei se isso daqui seria o clique do mouse ou simplesmente você arrastar e jogar a pokebola ali ou você simplesmente clicar na tela do seu smartphone enquanto anda, ou enquanto o pokémon foge ou fica pulando, etc eu estava muito cético que não ia ter a realidade aumentada e felizmente vai ter a realidade aumentada é bom, capturou aí e já era vocês percebem também que ele vai ter o clique ataque e o thunderbolt mas isso você configura quando você vai colocar ele num ginásio se você quer que ele faça ataques rápidos ou um ataque mais forte que é um ataque carregado nesse momento ele achou 5 great ball que são pokébolas melhores que aumentam a aderência aqui ele vai usar a câmera de novo ele deixa a câmera pra baixo, não sei porque e estão vendo que tem um círculo verde aí ele aumentou esse círculo verde só que não dá pra saber se ele está clicando e arrastando a pokebola ou clicando no meio da tela exatamente naquele círculo eu acho que se você clicar exatamente no meio daquela tela ali eu acho que vai ser fácil pra capturar porque você vai com o teu dedão ali a tela é grande, você clicou ali e já era nesse círculo verde, pra quem não viu vou voltar o vídeo aqui um pouco tem aqui um círculo verde essa bolinha verde aqui é exatamente onde você tem que mirar e acertar a pokebola só que como o bicho fica pulando se mexendo, etc, etc, etc é um pouco complicado de você conseguir tá fazendo esse acerto no pokémon vamos ver aqui ficou grande é isso que eu não entendi o círculo estava enorme então é só você clicar no meio da tela e pronto só que ele acabou errando a pokebola e aí o círculo aparece menorzinho certo? e provavelmente o dedo dele onde ele clicou foi aqui onde eu estou passando o mouse que tem um círculo ali mas não dá pra perceber porque o jogo simplesmente carrega a outra pokebola e ele simplesmente joga não dá pra saber se ele exatamente clicou ou se é muito rápido então essa é outra parte outra novidade que acabou aparecendo e na própria pokebola aparece uma descrição que tá assim o líder confidencial ou cookies SC8V0 confidencial confidencial na própria pokebola tem uma marca d'água então não dá pra saber muito bem aí ele ganha XP de level dele level de captura e daí vai lá e registra o Vulpix eu achei legal mas que nem eu falei pra vocês tudo que é encontrado no jogo é andando você vai achar impostos não tem aí ele acha um Magna Might e de novo aparece é muito rápido esse esquema desse Magna Might simplesmente aparece muito muito rápido porque ficou bem estranho sabe então tipo ele não aparece aquele negócio verde aquele aquele circle green que eles estavam falando que você tem que clicar exatamente neles e os pokémons eles não reagem você não batalha vai ser só assim você captura e o Chan no negócio vai ser você capturar e lutar dentro dos próprios ginásios nesse momento ele achou ali numa biblioteca onde ele conseguiu achar algumas pokebolas uma pedra que dá pra ajudar caso você perca ali ele tá do lado do do negócio dele ele volta o que eu achei bem estranho é que ele volta pro ginásio e ele vai enfrentar ele mesmo não sabe se é um bug e como que vai funcionar mas você pode deixar configurado o tipo de ataque que você o teu personagem vai usar você vai usar ataques rápidos ou o especial só que pra carregar o especial você precisa dar vários ataques rápidos e aí ele acabou perdendo pra ele mesmo tipo é meio bizarro sabe ó ele defendeu o ginásio mas ele atacou ele mesmo então né fica meio estranho sabe e o próprio Geodude já não tá mais ali porque tá no ginásio tipo é meio bosta assim e se a pessoa é azul escolheu o time azul e de repente quiser trocar e pegar o ginásio do lado ali e deixar tipo amarelo por exemplo sabe será que essa cor vai ser fixa não vai se você vai ter um time próprio pra escolher bom enfim né cara aí ele vai enfrentar um Meow que você pode usar a câmera ó daí como é que é a câmera tá vendo ali tá ali o bicho renderizado gente é meio fora de eu particularmente meio que tipo não gostei porque ele fica sem profundidade ou seja não realmente tipo a câmera se move e o bicho fica tentando enquadrar dando umas travadas e tudo mais e realmente se você quiser esse ponto de acesso que ele fez aqui o que você vai fazer você vai passar perto percebam que tem um círculo né no pé dele aqui ó vocês percebem aqui que tem um círculo e que ele tá dentro da área é só vocês clicarem nessa bolinha aqui quando vocês estiverem jogando aí já vai direto ali pra pegar o prêmio se tiver alguma recompensa e é assim que você ganha a pokebola então tipo é meio que tudo de graça praticamente eu acredito que eles deveriam é colocar nisso dizendo assim ah aqui tem pokebola ou alguma coisa do gênero aí ele andando do navda ele acha mais sim com ultra ball tipo meio que na esquina sem clicar nesses pontos de referência sabe então é bem estranho é que ele acha outro ovo e o ovo a princípio choca sozinho de acordo com o que você vai andando aí ali ele né andou bastante clicou no ovo e ele vai ganhar aí um novo personagem um novo pokémon que vai ser um poliwag certo é pra evoluir já foi explicado pra vocês que vai ser itens assim achado e ter fragmentos que são as shards evolutions né que são fragmentos de evoluções ali ele disse que encontrou um novo prêmio e se você deseja fechar ou não o jogo é vai precisar usar internet sim já foi isso é discriminado junto ao jogador lá que eu vi em outro canal aí que eu não vou lembrar qual é simplesmente foi explicado que você vai precisar tá usando a internet pra tá fazendo esse acesso pessoal bom eu acho que no mais é isso meu desânimo assim eu não sei quanto a vocês mas infelizmente eu acabei achando tipo vou tentar jogar sim vou tentar trazer vídeo pro canal meu primeiro gameplay vamos ver o que vai dar mas fazer o que né cara o ovo você vai ter que ficar de olho pra ver se o ovo vai chocar ou não dependendo você ter que andar um quilômetro algumas voltas na quadra aí ele consegue um pikachu provavelmente você vai conseguir pokémons repetidos não sabe se vai estar ali assim dois três algum número em algum lugar sabe é bem é meio estranho mas eu não entendi esse pikachu ele veio como ah tipo elétrico o outro que era tipo inseto que ele tava ele deu alguns pulos tem alguma edição aqui e tudo mais aí também tem ali a parte dos itens né você juntar 200 itens aqui ó essa essa estrela né é que é a max revive é por exemplo se um pokémon teu morreu durante você foi enfrentar alguém no ginásio teu pokémon ficou sem vida ele não vai poder lutar provavelmente não que ele vá morrer mas infelizmente né é isso e a parte de captura vai ser com aquele círculo né com aquele círculo verde e não tem gente vocês vão ter que ficar andando e repare que tem esse círculo gigante e o círculo abre então você tá no lado da rua de repente do outro lado eu tô ó aí ele erra daí fica esse círculo que você tem que acertar quando tiver mais ou menos o círculo fecha ou abre você tem que não sei se vai ser clicado na tela ou carregar a pokebola digamos assim ficar clicando igual tem no mortal kombat por exemplo né que você tem que ficar clicando no negocinho verde no meio da tela etc etc aqui também tem um site que eu acabei traduzindo é um blog da nintendo onde eles explicam algumas informações do novo novo update na verdade e ele fala sobre a taxa pra capturar que vai mostrar aqui ó a captura é mostrada durante o encontro né é mostrado um círculo em verde que deixa a captura mais fácil e um círculo vermelho para os pokémons mais difícil mas eu imagino que seja igual a mesma questão de você ficar clicando até você tem por exemplo um giro igual tem assim no próprio pokémon no próprio pokémon não no próprio mortal kombat ué por que não está abrindo aqui o paint é porcaria deixa eu mostrar aqui para vocês por exemplo se vocês tem lá no mortal kombat aquele círculo um círculo branco que nem vocês viram nas imagens ali tem um círculo aqui imagina que isso daqui seja um círculo branco colocar cinza e depois você fica clicando no meio e esse círculo verde ele vai simplesmente diminuindo até que você simplesmente solta para poder capturar melhor o seu pokémon etc etc acredito eu que seja você ficar clicando igual no mortal kombat onde tipo no mortal ele começa o círculo assim aí quanto mais você vai clicando ele vai digamos diminuindo e ficando dentro desse desse né desse círculo cinza assim até ficar pequeno assim e conseguindo colocar uma taxa melhor para você quebrar alguma coisa etc etc então acredito que eles estão usando essa dinâmica para capturar os pokémons não tem muita tem bastante informação aqui mas que nem eu falei para vocês eu achei meio nheca né fazer o que o pokémon quando você tem o pokémon go plus que é aquele aquele aparelhinho né que você vai aquele broche não sei se eu posso dizer isso né que é um broche ele tem aqui um cp de 1100 tá então você vai estar andando e simplesmente dentro de um raio vai capturar o pokémon sozinho porque você não vai ficar ali toda hora com o teu celular marcando ou até por questão de roubo furto até bluetooth que vai gastar ou a própria internet 4G que vai gastar e depois você passa para o teu aparelho você pareia e vê como é que vai funcionar ali etc etc e etc bom enfim aqui mostrou que os pokémons vão estar que nem o cara está do lado de uma quadra e ataca o pokémon que está do outro lado da rua ou seja em 200 metros vai ter um raio de circunferência é óbvio que é um raio de circunferência o círculo que vai mostrar ali aonde está eu vou deixar linkado aqui é um site em inglês e se vocês quiserem acessar e ler mais informações eu vou deixar aí mas infelizmente está caindo um pouco muito no meu conceito pokémon go porque a gente ou eu talvez esperava muito ou não sei nem se é questão gráfica etc mas acabou dando um desânimo assim não sei por que né eu estou jogando outros games no momento mas eu vou vou fazer sim vou continuar aí mostrando e vamos ver o que acontece certo é talvez porque eu esperava algo semelhante ao que eles apresentaram o visual principalmente mas eu vi que ficou muito parecido com o próprio Ingress aquele aquele aquela engine meio quadriculadona assim o render 3D ficou eu achei um pouco muito estranho os próprios personagens já é ficam voando na tela igual já teve alguns vídeos mostrando como que deveria ser o pokémon né é legal por causa da ideia mas eu já estou aqui começando a jogar o jogo nem foi lançado eu já dei um desânimo porque eu pensei que iria enfrentar os pokémons selvagens você ia poder upar CP e ia poder upar CP não ia poder upar é ah os pontos do né o PV o PD o EV e o ai cara ah era o pau pra deixar o pokémon mais forte e batalhar diretamente com outros personagens mas eu vi que só vai ficar as batalhas assim daquele jeito ali dois tipos de ataque um ataque rápido e um negócio não vai poder usar demais componentes ou montar uma seleção de skills talvez melhore isso futuramente mas ainda não sei como que isso vai repercutir dentro da sociedade de pokémon e se o pessoal realmente vai ter esse interesse em querer continuar jogando ou não o o pokémon eu espero que sim mas acho que vai vender muito pelo comercial pela publicidade pela propaganda se você não tem controle dos ataques do seu pokémon eu acho que isso pode ser uma crítica meio dura nesse gameplay ali que eu percebi mas ainda está no beta muita coisa pode mudar muita coisa com certeza vai mudar do beta pra cá um exemplo disso é o que é o ingris hoje e o que já foi o ingris então é isso né paciência um abraço pra todo mundo eu fico por aqui e eu estou com uma vaquinha aqui se despeçam nelas uma vaquinha aqui da tod que é feia pra caralho e ela vem com uma com uma lembrancinha aqui pra vocês escrito game over muito obrigado né deu um lag aí no vídeo aqui ó game over pra vocês essa é a vaquinha do tod é uma vaquinha feia pra cacete opa deu reflexo aqui na tela desculpa aí galera ó tá aí ó aqui pra vocês seus vagabundos vou fazer o fechamento aqui nela aqui ó game over game over game over game over game over forte abraço galera não esqueça de se inscrever no canal curtam compartilhem os vídeos deem like se vocês não concordam com a minha opinião fazer o que paciência mas tá aí mais um vídeo do canal é isso vamos ver o que vai ser pokémon go porque eu acho que tá muita enrolação beleza então aí youtube.com barra gudo oficial e facebook.com barra gudo oficial vai lá se inscrevam curte uma página e falou